Salve sua família, quem chega do outro lado sou o mesmo MC Alegião, alô, tem tico ceado, aquele jeitão, grau 13, pimentas Só grau monstro, ó Eu tô no toque da F8, só com os parça de verdade Só os que veio lá de bate Hoje nós tamo no auge, a bandida quer colar Já tá pronta pro rasante, viu que nós tá diferente Já mudamos até o pisante Então se segura a gata, acalma o coração Que de puta mercenária, nós já tamo tranquilão Que de puta mercenária, nós já tamo tranquilão Que nós pega e mete o pé e depois não me liga não Que nós pega e mete o pé e depois não me liga não Não me liga não Que depois... não me liga não, tá? Me sinto bem fazendo aquilo que me convém Eu sou vilão, não sou refém, não devo nada a ninguém Vem desde menor, no meu corre atrás da minha conquista Só no certo, pelo certo, quem não é sem simpatia Olha onde nós chegou, olha onde que nós tá O Alêzinho se destacou e começou a cantar Sempre com a mente blindada pra poder se destacar Sempre com a mente blindada pra poder se destacar Olha onde nós chegou, olha onde que nós tá O Alê nós destacou e começou a cantar Daquele jeitão, é o Alêzinho diretamente de Osasco Pega Olha onde nós chegou, olha onde que nós estamos